Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui preparando algumas dicas, algumas lembretes importantíssimos para o nosso exame, né? Vamos lá? Vamos lembrar um pouquinho sobre outro ponto que volta e meia a OAB se preocupa. A gente está falando de quê? Hoje a gente está falando de negócio jurídico. E o que a gente vai falar hoje de negócio jurídico? Sobre a possibilidade do quê? Da sua anulabilidade. As problemáticas que a gente tem. Olha um pouquinho para a tela aqui. A gente tem que lembrar que o negócio jurídico pode ser anulável quando a gente vê a hipótese de incapacidade relativa, ou seja, o agente maior de 16, menor de 18, porque se ele for menor de 16, o ato praticado por ele vai ser nulo e não anulável, lá no artigo 165. E além dessa hipótese que a gente está falando aqui de negócio jurídico anulável, nós temos também a anulabilidade dos negócios por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores. Bom, o que é que normalmente a provinha da OB cobra e que a gente sofre aqui? Prazo. Ela adora falar que isso aqui é prazo prescricional. Não é prescricional, gente. É decadencial. É a própria morte. O direito, ele é decepado. Coloca isso na sua mente, leva o coração e casa com isso. E o prazo aqui tem um prazo específico, ó, 4 aninhos. Vamos escrever aqui? Vamos lá. Prazo decadencial. Opa. Decadencial de 4 aninhos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Só que a partir de que momento a gente começa a contar esse prazo? No caso da incapacidade, a gente vai colocar assim, ó. A partir do momento que cessar a incapacidade. A partir do momento que cessar a incapacidade, começa o prazo decadencial de 4 anos a correr. E para os demais atos aqui? Para os demais atos, vai ser a partir do momento em que esse negócio jurídico foi realizado. É a partir daí que começa a contagem, também, dessas hipóteses aqui. Só tem uma exceção aqui, que eu vou apagar aqui, ó. Coação. A coação, eu vou puxar ela aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Fazer assim, ó. No caso da coação, esse prazo vai começar a partir do momento em que cessar a coação. Por quê, Tite? Porque, pensa comigo, gente. É só agora que o coagido tá livre pra poder usar todas as ferramentas possíveis, admissíveis, legais, dentro do direito, pra poder se defender com relação a essa coação sofrida. Enquanto ele está sob a coação, ele está sendo vítima, ele está preso, ele está atrelado, ele não consegue fazer nada. Né? É. É isso aí, tá? Outra coisa importante que eu quero falar, olha pra tela de novo. Também, isso já caiu em outras provas e leva o aluno, muitas vezes, a uma falha. O que que a gente tem aqui? Olha só. Vocês viram que todos esses vícios aqui, ó. Erro, dó, coação, nananã, nananã. São todos, se existirem, são anuláveis. Perfeito. Aí você fala assim, e a simulação? A Tite já botou a simulação lá no cantinho, por causa de quê? Eu explico pra vocês, por causa de quê, nossa senhora? Pelo seguinte motivo, gente. Gente, a simulação, ela não está aqui nesse grupo do inciso 2, do artigo 171, porque se ela ocorrer, o ato é nulo. Então, tomem muito cuidado com isso daí. Por quê? Normalmente, eles conseguem colocar pra gente uma história, uma situação, que leva-nos a pensar o quê? O ato é anulável, os demais vícios são, então ele também é. Pronto, você bota tudo no bolo e se enrola, e não vai dar certo. Outro problema que a gente tem, muito embora o ato seja nulo, a gente vai falar o seguinte, que esse ato subsistirá se houver validade quanto à sua forma e à substância. Leve-se aí pro coração, pra você não esquecer esse ponto importante. E pra finalizar, falando ainda de negócio jurídico, vocês têm que lembrar o seguinte, Professora, é possível a existência de negócios jurídicos que a lei vai dispor, vai determinar que eles são anuláveis, sem fixar prazo? Sim. Portanto, olha pra cá, se a lei dispuser, falando que um ato, um negócio jurídico, ele é anulável, 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 e não colocar prazo, esse prazo vai ser de dois anos. A partir de que momento vai ser a contagem desse prazo? Nota aí também, a partir da conclusão do ato. Tá? Cuidado com esses detalhes, cuidado com esses prazos aí, que é uma coisa simples, singela, mas que eles gostam de levar vocês a ter uma dúvida e se equivocar. Tá bom? Espero vocês pra mais, mais e mais. Beijo, até lá! Tchau!